A Eripeti Rações, na Zona Leste de Caicó, oferece uma promoção imperdível. 15% nas compras à vista em espécie ou pix. No cartão, parcelado em duas vezes. Peça sem sair de casa. Zap 988621933. Eripeti Rações, Rua Antônio Vieira, 1270, Bairro Nova Descoberta. Eripeti Rações, onde seu pet se sente em casa.